Os astros não mentem, não mentem, não mentem, não mentem. Estou vendo previsões para janeiro. Você viverá um grande amor. Você vai comprar um Tempra 97 agora. E a Fiat vai trocá-lo por outra, zerinho, em um ano, novinho. Jura? Uhum. Promoção Tempra 98. Cumpre seu Tempra 97 agora, que a Fiat garante a troca por um Tempra 98 em um ano. Mas que essa mulher acerta tudo mesmo?